Esse eixo está dividido em cinco grupos. O primeiro visa garantir proteção, segurança e dignidade para todos, inclusive para as pessoas em fim de vida, promovendo as necessidades e os direitos básicos de segurança física ao longo da vida, tanto para homens quanto para mulheres, e criar e implementar protocolos que abordem as vulnerabilidades específicas relacionadas à idade, ao gênero e às limitações funcionais em situações de emergência e conflito. Garantir que todos tenham acesso à seguridade social básica ao longo da vida, como direito à educação, moradia, medicamentos e serviços de saúde acessíveis. O segundo grupo visa construir ambientes físicos amigos do idoso como princípio fundamental de segurança. Para isso, propõem Fornecer uma gama de opções acessíveis de moradia que facilite o envelhecimento em casa e informação abrangente para orientar as pessoas sobre as vantagens de opções, como modificações na casa, moradias alternativas e ou diferentes arranjos de moradia. O próximo grupo visa erradicar a pobreza e garantir uma renda básica ao longo do curso de vida. Para isso, Fornecer e ou aumentar a cobertura de benefícios mínimos de proteção social para evitar períodos de empobrecimento ao longo da vida, que ameaçam o bem-estar mais tarde, e também prevenir o empobrecimento na velhice. Implementar mecanismos eficazes para erradicar a pobreza e a privação material dos idosos, em especial das mulheres idosas, por exemplo, esquemas de microcrédito e cooperativos. Desenvolver e ou manter políticas que reduzam as desigualdades econômicas entre homens e mulheres. O quarto grupo objetiva a segurança por meio de trabalho decente e sustentabilidade dos sistemas de pensão. Para isso, Preparar os trabalhadores de todas as idades para adotar uma perspectiva de longo prazo para o futuro da vida profissional e se planejar adequadamente. Legislar padrões trabalhistas satisfatórios e requerer que os empregadores garantam um trabalho decente, conforme definido pela Organização Internacional do Trabalho, para os desempregados de todas as idades. Eliminar a aposentadoria compulsória com base na idade, implementar uma idade mínima de aposentadoria e proibir práticas de coerção dos trabalhadores idosos para que deixem de trabalhar sem qualquer justificativa. Garantir que os sistemas de pensão protejam os atuais e futuros pensionistas da pobreza. Garantir a sustentabilidade dos sistemas de pensão por meio da alta taxa de emprego de modo a manter um sistema robusto e adaptável de contribuição a longo prazo e investimento sólido em fundos de aposentadoria. Introduzir sistemas de pensão universais sem contribuição e com contribuição relacionada ao emprego onde eles ainda não existem. Garantir que as discussões e as políticas direcionadas a supir as necessidades de todos os cidadãos considerem as histórias sociais e econômicas que determinam a vida e a trajetória das pessoas ao longo da vida e busquem corrigir as variáveis atuais que geram desigualdade em um determinado momento, em lugar de estimular polarizações, como no caso de abastado versus empobrecido. Por fim, o quinto grupo visa prevenir e combater a discriminação, a violência e o abuso. Para isso, propõem Conscientizar de várias formas, inclusive a mídia, sobre como e onde pode ocorrer o abuso ao idoso, quem são as vítimas prováveis e como buscar ajuda. Criar mecanismo para prevenir e ajudar a identificar e registrar casos de discriminação, violência e abuso e torná-los amplamente conhecidos. Garantir que a lei proteja adequadamente os direitos das pessoas idosas, inclusive estar livre de discriminação, violência e abuso, e tomar as medidas adequadas para fazer com que a lei seja conhecida e cumprida. Desenvolver sistemas que forneçam apoio adequado e oportuno àqueles que sofrem discriminação, violência ou abuso, para minimizar o dano curto e a longo prazo. Esse direito humano básico nos permite viver livres de insegurança física, social e financeira. As políticas garantidoras de segurança são particularmente importantes quando as pessoas não conseguem mais se sustentar e proteger a si mesmas, o que muitas vezes acontece na velhice.